E quando você não está fazendo isso, é onde gera a infelicidade. Por quê? Você não está experienciando a vida como criador, ou seja, você parou de sonhar, você parou de criar, você parou de criar imagens e possibilidades, porque você não quer sentir dor, o ego não gosta de dor, ele acha que dor é ruim. Mesmo a dor sendo um gatilho para a evolução, ele não quer. O primeiro passo para não se identificar com o seu ego, e para libertar da sua mente, é exatamente questionar. Pergunte, faça perguntas para si mesmo, e o que vai acontecer? Você automaticamente sai, você sai do corpo, você sai do ego e começa a raciocinar. Quando você está raciocinando, você já está mais elevado. Quando você está refletindo, você está no automático. O corpo não pensa, o cérebro não pensa. Você usa o cérebro para pensar, mas quem pensa é você usando a sua mente. É complexo isso, mas entender quem você acha que não é, e às vezes quem você acha que é também, influencia em tudo, isso dá um bug aí na cabeça. Por falta dessa identidade. Se identificar com o seu ego, se identificar com as coisas que não são você, faz com que você se mantenha nessa repetição aí de uma vida. Tirando essa situação pandêmica que a gente está vivendo, tá? Nos últimos cinco anos que se passaram, o quanto mudou três anos depois? Tirando esse ano aqui agora, tá? Porque esse ano mudou tudo para todo mundo. Mas, cinco anos para trás, o quanto você mudou? O quanto você evoluiu? Ou você continua num ciclo? O quanto mudou isso para vocês? Comenta aí para nós. Vocês evoluíram muito? Mudou a tua vida toda? Ou, fala assim, não, está quase a mesma coisa, melhorou um pouquinho ali, piorou um pouquinho aqui, não, está a mesma coisa, tem cinco anos que eu continuo ganhando praticamente a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, indo para o emprego do mesmo jeito, quanto tem emprego, algumas pessoas tiveram melhoras, principalmente quem está aqui, né, acompanhando as lives, acompanhando nossos vídeos já esses anos todos, tiveram uma modificação muito grande. Mas se você for pensar, a maioria das pessoas, elas estão na média, sabe? O que a gente chama de medíocres, medíocres significa na média, estar na média, é a média da maioria das pessoas. Qual é a média? Ah, é ganhar tanto por mês, é fazer tal coisa, entrar tal hora no trabalho, sair para almoçar tal hora, depois sair para ir para casa tal hora, dormir, acordar de novo, fazer todo o processo, chega sexta-feira, fica tudo felizinho, porque tem final de semana, ou seja, eu não tenho que ir para aquele trabalho, que eu detesto fazer uma coisa que eu não gosto. Isso é o que a média faz. Isso é o que a manada faz. E por que a manada faz? Porque a manada não pensa. Eles refletem um paradigma social. Eles refletem os seus próprios paradigmas, porque estão identificados com o próprio ego, com a sua própria situação, com a sua própria programação mental, fazendo com que ele tenha, então, um ciclo vicioso em cima, de repetições, repetições, de dois, três, quatro, cinco, dez anos. Gamonal, sobre isso, cara, eu até procurei aqui um versículo que, quando eu estava num processo, assim, de mudança, né, esse versículo me veio à mente, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, que ele fala sobre revestir de uma nova personalidade. revestir de uma nova personalidade. E aí eu fiquei pensando, assim, né, eu lembro que eu era acostumado a falar da Bíblia com outras pessoas e tal, e eu sempre falava, vamos dizer assim, eu lia aquilo para o outro, né, então eu falava assim, olha só, tá vendo? Tem que mudar a personalidade. O que que é isso? É mudar quem você é, suas atitudes, isso, aquilo, aquilo. Mas aí, é aquela coisa que a carapuça serviu, né? Eu olhei e falei assim, rapaz, parece que eu que tenho que revestir de uma nova personalidade. Só que, o que que é revestir de uma... O que que é a personalidade? A personalidade é quem você se identifica, né? Quando você fala, ah, eu sou alegre, eu sou triste, eu sou ansioso, eu sou... Isso são coisas que você, você se identificou e pegou para você. Posso responder? Etimologicamente significa personalidade? Vai. A personalidade, ela vem de persona, e persona, do latim, significa máscara. É aquilo que você coloca e começa a atuar como tal. Vai lá, continue. Com essa explicação ficou melhor ainda. Então, é uma máscara, né? Tudo isso que você acredita, que você fala sobre você, é uma máscara. Talvez alguém te falou, falou uma vez, falou duas vezes, você pegou, opa, isso é para mim, tá? Por exemplo, se você fala desde criança lá com seu filho, assim, olha, isso é muito desastrado. Falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes, e vai, eu sou desastrado. Pegou, colocou essa máscara, né? Só que isso, aonde que, qual que é a, vamos dizer assim, a dificuldade? Como a gente está, é muito identificado com isso, cara, é como se, literalmente, quase literalmente, né? Mas é como se você tivesse que morrer mesmo. Quando você quer mudar, fazer uma transformação completa, é como se você fosse morrer. Porque você vai, você vai deixar o que você era. Entende? Essa sua persona, essa sua máscara, você vai falar, cara, isso não me pertence mais. Né? É como se você morresse e renascesse. Só que, o ego não quer morrer. Né? Ele é resistente. Então, por que que, muitas vezes, você quer fazer essas mudanças, né? E tal, é por, cara, é puramente pela identificação com o ego. Enquanto você, achar que você é quem você, né? Se você acreditar que você é quem você sempre pensou que era, a mudança vai ser complicada. Por quê? O ego, ele não quer morrer, ele não quer ser ferido, ele quer ter a razão. Se você vai falar assim, cara, eu vou te matar aí pra, vamos dizer assim, construir um novo ego, ele vai falar, não, não. Então... E dói, né, cara? E dói. Muito. Pior é quando a pessoa ainda se identifica com a síndrome de Gabriela, né? Com essa. Com essa, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, Gabriela, sabe? Aquela pessoa que, ela acha que não, não, eu sou assim e não mudo. Nossa, aí, literalmente, pode morrer. Porque não faz sentido nenhum. Porque a vida tem eterna evolução, né? Exatamente. Exatamente. Então, é... Isso aqui que a gente tá falando hoje, né? É um, talvez, é um papo... Se você ouve isso aqui pela primeira vez, eu, pelo menos, quando ouvi, era muito estranho. Mas, é o que a gente sempre recomenda, né? Se for estranho pra você, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo, que aí, como o Gamoral sempre bate nessa tecla, né? Você vai estar sempre com... com uma... Vai expandir um pouquinho a consciência. Assistiu? Vai expandir mais um pouco. Vai expandir mais um pouco. Mas, se você entender, isso que a gente tá falando aqui, Dessa... Quem é você? Mesmo que você não, sabe? Não, não consiga, meio que se livrar desses padrões. Só de você entender isso, já é o começo de tudo. Chega a ser um, um pouco, até assustador, né? Quando eu descobri isso, era um pouco, desesperador, que você fala, gente, mas como que eu, tipo, eu, eu ou eu, eu? Qual eu? Qual eu que vai tomar? Que vai tomar? E como é que eu sei se eu que tô pensando ou se é o meu eu que tá pensando? Entendeu? Se sou eu verdadeiro, espírito ali, imagem e semelhança do Criador, ou é o meu ego? Quem tá falando? Tem até uma dica que eu dou no meu livro sobre agir no entusiasmo. Entusiasmo significa em teos, Deus dentro, ou seja, Deus dentro de você. Quando você está com entusiasmo, você está, Deus dentro de você está feliz, sabe? Você está no caminho certo, você está ali, é ali que você tem que ir, tá? Porque aí é o verdadeiro. O primeiro pensamento, geralmente, ele tá ligado à sua intuição, ao seu eu verdadeiro. Qualquer pensamento que vem depois é o do ego. Já analisando, já viajando nas coisas, trazendo imagens, trazendo dores, trazendo lembranças, trazendo imaginações. O raciocinar, geralmente, ele está no agora, naquela situação. Ele sente e pronto. É o primeiro. Depois, o que que acontece? A sua mente começa já a trazer um monte de loucura na tua cabeça, de coisas que você já viveu, de coisas que você ouviu. Então, vamos supor que eu viro para você e falo assim, olha, você pode faturar 100 mil reais no mês. E aí, você está acostumado a faturar 1.300 com 1.000, quanto que é o coisa? 1.100, né? Salário mínimo. Você está com muita dificuldade para faturar 1.100 com desconto, sai 900 e cacetada, e você fala, porra, como é que eu posso faturar? Aí já foi. Você fica empolgado com a informação, você fica entusiasmado, mas aí, você fala, mas não tem como, passei a vida inteira, tem 30, 40, 50 anos que eu trabalho, para faturar 100 mil, eu teria que trabalhar 10 anos. Como que eu posso faturar isso num mês? Não, e aí começa, é tudo seu ego, tudo sua mente lutando contra você, os seus paradigmas gritando para você que você é incapaz de fazer isso, que você não é merecedor disso, que você não consegue fazer isso, que é muito difícil fazer isso, e aí você começa a ver a maioria das pessoas com quem você convive e percebe que ninguém faz isso. E aí você tem a certeza, novamente, de que isso não é verdade, que ninguém faz isso à sua volta, são poucas pessoas que conseguem fazer isso, e isso porque elas roubam os outros, e eu não quero roubar ninguém, você está entendendo o processo da loucura mental que acontece na nossa cabeça, e você entra nessa vibe e começa a discutir com essa voz, essa voz que grita com você, essa voz que te julga, essa voz que fala na sua cabeça, não é você, é a sua mente, é o seu ego, o ego é uma mistura de mente, paradigmas, rótulos, corpo, identificação com isso, é uma mistura disso tudo, que a gente chama de ego, é tipo o pacotão ali, esse sou eu, você não mostra na foto, fala, qual é você, aí você aponta lá, esse sou eu, é isso, é o ego, ego seria o avatar, é o boneco que a gente habita e comanda, mas não é você, e você não é esses rótulos, você não é as suas limitações, você não é aquilo que o seu boletim disse que era quando você tinha 13 anos e tirou nota vermelha, ele não define o quanto você é inteligente, ele só define onde estava a sua mente naquele momento que você fez a prova, e às vezes você estava viajando em outra coisa e fez uma prova péssima também porque não estudou, ou seja, não estudou aquilo que eles queriam que você respondesse exatamente, ninguém queria que você aprendesse, queria que você respondesse a resposta exata que eles queriam, porque não existe uma resposta certa para nada, tudo tem um ponto de vista, lembra que eu sempre falo, a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em quatro áreas, de um grande jogo vivido por você, que está aqui para experienciar, evoluir e contribuir, mas experienciar como? Como o que você é, imagem e semelhança do criador, então você vai experienciar como criador, evoluir e contribuir, quanto mais você experiencia, mais você evolui, quanto mais você evolui, mais você consegue contribuir, e quando você não está fazendo isso, é onde gera a infelicidade, porque você não está experienciando a vida como criador, ou seja, você parou de sonhar, você parou de criar, você parou de criar imagens e possibilidades, porque você quer, você não quer sentir dor, o ego não gosta de dor, ele acha que dor é ruim, mesmo a dor sendo um gatilho para a evolução, ele não quer, então sempre que vier uma dor, é o universo falando assim para você, você precisa evoluir nesse aspecto, sempre, em qualquer coisa, nada mais é, quem já leu meu livro aqui e já chegou na parte do mentalismo, entendeu o nosso GPS, entende o que eu estou dizendo, a dor nada mais é do que o nosso GPS dizendo, olha, você precisa mudar tal coisa, você chegou na dor, é porque tem um obstáculo, e um obstáculo é porque você não tem competência ou conhecimento suficiente, então ele está dizendo, olha, você precisa evoluir, e aí quando você evolui, vem novos obstáculos, e assim eternamente, então quando você não está evoluindo, experienciando como criador, ou seja, você não está sonhando, você não está evoluindo, e você não está contribuindo, porque automaticamente, se você não está bem, não está evoluindo, você não vai contribuir com nada para ninguém, e aí gera a infelicidade, por quê? Porque se você não está experienciando, não está evoluindo, não está contribuindo, você está fazendo o quê? Morrendo, então as pessoas, elas não estão vivendo, elas estão morrendo, elas estão passando pela vida, elas nasceram, estão fazendo assim, estão indo para a morte, elas estão repetindo 365 vezes o mesmo dia, e aí chega no final, estão depressivas, ansiosas, por quê? Porque simplesmente, elas não estão fazendo o que vieram fazer na vida, que são esses três aspectos, e quando a gente fala de riqueza, quando fala de ter uma riqueza abundante, você precisa atuar, colocar a máscara de protagonista, de criador empoderado, entender o seu poder para que você não haja como vítima, como vilão, como herói, que não são seus papéis, esses três papéis, eles têm a síndrome do saqueque, que é o quê? É a síndrome do dar desculpa, você fala, poxa, você começou um projeto legal e tal, como é que foi? Conseguiu, enriqueceu, deu tudo certo? Aí ela vira e fala assim, sabe o que é que? É que lá em casa ninguém me ajuda, sabe o que é que? No Brasil nada dá certo, sabe o que é que? É porque eu vou mudar desse país, porque não funciona, você começa a se vitimizar, se colocar como pequeno, dentro daquele padrãozinho do ego, daquilo que você ouviu, viu e sentiu, e vai se identificando com aquilo, se colocando como vítima, repetindo o padrão, todos os dias, até chegar ao final da sua vida, e você entrar naquele sistema do epitáfio, da música do Titãs, que vem por causa de um livro, que é, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, ia ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer, sabe? Esse arriscar mais, você só consegue quando você entende quem você é, e não quem você não é. E aí Abertura 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 Obrigado.